Pessoal, esperar um pouco o pessoal entrar. Feche essa porta e não abre mais. A gente já está ao vivo aqui e tem que trancar. Tudo bem? Já estão entrando? Opa, já vamos começar. Eu estou dando tempo a aprender isso com o Paulo Pimenta. Ele disse que tem que dar uns 30 segundos para as pessoas entrarem para começar o papo. Então nós vamos começar, pessoal. Olha, a gente, na verdade, a gente está querendo fazer um bate-papo hoje. Hoje saiu uma matéria no jornal francês, Liberation, em que diz o seguinte, que o Brasil virou o grande experimento do neoliberalismo no mundo. Algo parecido com o que aconteceu na ditadura de Pinochet, porque o Chile foi o primeiro país do mundo a aplicar o neoliberalismo. Na verdade, foram os economistas da escola de Chicago, discípulos de Milton Friedman, foram para o Chile. Inclusive, o Orlando Letelier, você podia contar a história, que foi assassinado pela ditadura do Pinochet. Ele que foi ministro do Allende. O Orlando Letelier foi assassinado nos Estados Unidos. a explodir o carro dele, a explodir o carro dele. Tinha denunciado 15 dias antes daquela junção dos economistas da Universidade de Chicago com a ditadura sangrenta do Pinochet. Pois bem, a tese do Liberation é que agora o Brasil virou esse novo experimento. Nós estamos aqui vendo um conjunto de políticas que passa pela emenda condicional 95 do teto dos gastos, que, do ponto de vista do orçamento, é destruidor. Não é congelar recursos da educação e de saúde, pessoal. É reduzir. É reduzir recursos de políticas públicas na área social. Mas a privatização de tudo, desnacionalização, a gente vai aprofundar isso aqui, a superexploração dos trabalhadores. E, de fato, é o que a gente está vendo, não é, Marcelo? Aqui fica difícil até a gente reagir, porque é tanta coisa acontecendo no mesmo tempo. Mas eu queria começar inicialmente passando para o Marcelo Zero, para que ele falasse um pouco sobre essa matéria que saiu no Jornal Francês. E eu queria que você falasse sobre o tema. E eu estou com um problema aqui novamente. Eu não estou vendo as mensagens das pessoas. Entendeu, Priscila? Só um segundinho aqui, para o Marcelo Zero entrar, porque eu quero interagir com vocês. A gente quer responder muito o que vocês falarem aqui. Então, só um pouco, Marcelo, enquanto a Priscila resolve. Resolve aí, Priscila. Problemas técnicos aqui. Priscila. 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 Pode ir. Pode ir. Ok. Esse artigo do jornal Liberation, que é um jornal muito conceituado na França, ele, o primeiro editor desse jornal foi nada menos que o Jean-Paul Sartre. Ah, é? Exato. Ele compara o Brasil de Temer com o Chile de Pinochet. Aparentemente, seria um exagero, mas não é. Na realidade, a comparação, em termos econômicos e políticos, até é muito adequada. São dois governos que surgiram de um golpe e que estão aproveitando a falta de legitimidade democrática, a falta de controle democrático e efetivo para implementar políticas neoliberais draconianas. No caso do Chile do Pinochet, o ex-ministro de Defesa do Allende denunciou as consequências sociais da política econômica do Chicago Boys no Chile e, três semanas depois, ele foi assassinado pela DIN, a Polícia Secreta do Pinochet. Ele foi assassinado pela Polícia Secreta do Pinochet. O que ele dizia no artigo, basicamente? Dizia o seguinte, olha, em 72, no auge do governo popular do Allende, as classes médias e pobres se apropriavam de 68%, 62% da renda nacional, ao passo que os mais ricos se apropriavam de 38%. Dois anos depois, essa relação tinha se invertido. Dois anos? Uma mudança tão violenta? Uma mudança extremamente violenta, extremamente radical. Ou seja, houve uma maciça transferência dos mais pobres para os mais ricos. Essa foi a consequência principal da política de ajuste draconiana imposta pelo Chicago Boys de Milton Friedman. Aqui no Brasil, está acontecendo exatamente a mesma coisa. Ou seja, está havendo, já começou, isso já foi decretado nos lados da PNAD, um aumento expressivo da desigualdade social no Brasil. que vai se agravar muito com a reforma trabalhista e com a possível reforma da Previdência. Porque é evidente que os empregos agora que serão gerados serão todos empregos precarizados com salários mais baixos. E a reforma da Previdência, se for aprovada, vai impor também um corte expressivo nos gastos sociais que mantém, digamos assim, que amainem a pobreza extrema de regiões como o Nordeste, por exemplo, com mecanismos como o BPC, com o Bolsa Família, com a aposentadoria rural, etc. E tanto o Chile do Pinochet como o Brasil de Temer, eles são extremamente radicais em suas políticas. Por exemplo, essa emenda constitucional 95 congela gastos na Constituição por 20 anos não existe em nenhum país do mundo. Nenhum país do mundo, nenhum governo de nenhum país do mundo foi louco o suficiente para fazer uma proposta desse tipo, que vai impor uma redução draconiana dos gastos sociais. Inclusive, em todas as áreas, educação, saúde, etc. Aliás, esse último estudo do Banco Mundial mostra isso. A emenda constitucional 95 só será possível de ser respeitada e mantida se houver cortes expressivos, não apenas em Previdência, mas também em educação, saúde, etc. Então, nós estamos vivendo, por incrível que pareça, uma situação semelhante a que viveu o Chile do Pinochet. É porque é tudo muito radical, pessoal. Deixa eu te contar. Essa emenda constitucional do teto dos gastos, isso não é qualquer coisa. Não existe em lugar nenhum do mundo. Isso na Constituição por 20 anos. Primeiro, antidemocrática. Porque de que vale o presidente eleito? Se você vai estar preso a essa regra? É por isso que eu tenho dito, o presidente Lula tem dito que a primeira coisa que vai fazer é acabar com essa emenda constitucional do teto dos gastos. Para vocês terem uma ideia da dimensão disso tudo, o orçamento da educação, o Lula quando entrou, o orçamento era 16 bilhões. Ele elevou ele e a Dilma para 100 bilhões. Se essa emenda constitucional estivesse valendo desde o começo, sabe quanto é que tinha sido elevado o orçamento? De 16 para 31. A gente não podia ter feito um bocado de institutos federais, ampliação das universidades públicas, e não teria acontecido. Não teria acontecido nada disso. Então a gente está vendo já a emenda constitucional no próximo ano, começa a valer, a quantidade de cortes que estão fazendo. Tudo que é área social. É devastador. Inclusive, benefício e prestação continuada, que você falou, quem recebe BPC é pessoa idosa, com renda familiar inferior a um quarto de salário mínimo e pessoa com deficiência. Você sabe que eles estão fazendo uma maldade. Eles abriram um recadastramento e não avisaram a ninguém. Você sabe que apenas 10% das pessoas se recadastraram. Vai acabar no final do ano. Eles estão cortando dos mais vulneráveis. Agora, vamos lá, Marcelo. Eu diria, você escreveu muito sobre isso. Sobre o que estava por vir. E eu também escrevi e fiz muitos discursos. E a gente dizia desde o começo. Eles deram golpe, porque ninguém eleito democraticamente poderia aplicar um programa tão radical. Não é impossível. Aqui eu vou fazer até um parênteses. Governo do Fernando Henrique Cardoso. Que a gente fez opção, lutou contra as privatizações, contra o ataque às universidades públicas, ao funcionalismo. Mas você via que ali, tem uma lógica mais gradual. Porque querendo ou não, tem um presidente que era eleito. Sabia também que se viesse com tudo isso, a popularidade ia embora. Porque agora ele está pouco se lixando. Ele está com 3% e ele está vindo com tudo. São 3 as áreas que eu queria que você tratasse, que a gente tratasse um a um. A primeira área é as privatizações e a desnacionalização. Eu acho que a gente podia falar um pouco sobre isso. Depois é o problema do orçamento. E por último, a superexploração dos trabalhadores. O que está vindo aí é algo tão violento, pessoal. Que é colocar novamente o termo de escravidão. Eu depois vou aprofundar sobre o trabalho intermitente. O trabalho intermitente é trabalhador que recebe menos que salário mínimo. Não tem seguro-desemprego e não tem aposentadoria. Mas vamos para o primeiro ponto. Eu queria que o Marcelo falasse do conjunto de ataques nessa área ligada à questão da soberania nacional. Eu vou ficar olhando de vez em quando para cá, porque eu estou olhando as perguntas também, as falas aqui de quem está nos acompanhando. O governo tem evidentemente a posição na privatização como forma de atrair investimentos externos. E para isso ele faz todas as concessões possíveis. Inclusive, isentar grandes multinacionais bilionárias de impostos. Que é um absurdo total. Mas está sendo privatizado tudo. O Brasil está à venda. Na realidade, o que está acontecendo é que o Brasil está à venda. Então, estão privatizando, estão vendendo pré-sal, estão vendendo todos os ativos importantes da Petrobras, estão vendendo a Eletrobras, estão pensando até em vender terras para os estrangeiros, abrindo o espaço aéreo para investimentos estrangeiros também. Enfim, tudo no Brasil, esse governo colocou tudo no Brasil à venda. Tem a renegociação do acordo de Alcântara com os americanos, exercícios militares na Amazônia, que nunca tinham sido feitos. Tudo isso denuncia que o governo Temer está apostando explicitamente na atração de investimentos estrangeiros de qualquer forma possível, fazendo todas as concessões possíveis e imagináveis a esse capital. E com isso nós estamos desconstruindo totalmente a nossa soberania nacional. E não apenas isso, nós estamos desconstruindo os mecanismos econômicos que nós dispunhamos para alavancar o nosso desenvolvimento. Então, por exemplo, o BNDES não pode emprestar mais. Estão reclamando o som aqui. Espera aí. Vamos lá. Estão pensando também em privatizar os bancos públicos. Então, todos os mecanismos que nós dispunhamos à Petrobras, no caso da Petrobras, nós perdemos a política de conteúdo local. Então, todos os mecanismos que nós dispunhamos para alavancar o nosso desenvolvimento estão sendo desconstruídos. Isso vai ter consequências, não apenas imediatas, mas consequências de longo prazo para o desenvolvimento brasileiro. Tem essa questão do orçamento, que é congelar o orçamento por 20 anos. Na realidade, esse congelamento significa diminuição do orçamento, porque a população está aumentando. Então, o gasto per capita, inevitavelmente, vai ter que cair. O objetivo disso tudo é deixar reservado uma parcela do orçamento para o pagamento de juros para os rentistas. É a grande colisão que existe no país, banqueiros e grandes empresários consomem quase 35% a 40% do orçamento público. E esse aqui está preservado. São intocáveis. Esse aqui não tem congelamento algum. Agora, veja bem, você tocou num ponto aqui que eu queria chamar a atenção, porque hoje a gente entrou com a representação na Procuradoria-Geral da República contra o ministro de Minas e Energia, contra várias autoridades do governo, do Michel Temer, porque eles fizeram uma coisa escandalosa. Estão dando um presente para as multinacionais do petróleo. Eu sempre achei que essa questão do pré-sal estava por trás do golpe. Quantas guerras são feitas na disputa do petróleo? E eu vi aqui quando o Lula anunciou a descoberta do pré-sal, a gente viu os Estados Unidos novamente recriaram a quarta frota. A quarta frota. A quarta frota da Marinha. Exatamente. Da Marinha, colocada no Atlântico Sul. Pois bem, eles ganharam. Estão dando tudo para as multinacionais do petróleo. Agora, o mais grave, uma denúncia do ministro inglês que veio aqui fazer lobby para diminuir impostos, pagar menos impostos no país e para acabar com a política de conteúdo local. E eles fizeram. O tema entregou. O tema entregou isso. Você sabe que os estaleiros que existiam no Rio de Janeiro estão todos fechando. O estaleiro maior tinha 6 mil trabalhadores, tem 100. Lá no Rio Grande tinha 23 mil trabalhadores, tem 2 mil. Terranizada. Aí eu ficava pensando como é que algum brasileiro vai acabar com a política de conteúdo local como essa? Porque eles estão atendendo ao lobby das grandes multinacionais do petróleo. Nesse caso da Shell, é interessante ver o tamanho do absurdo. Você vê o seguinte, a Petrobras foram 8 campos. Quando a Petrobras ganhava, ela tinha excedente de óleo para a União, 80%, 70%. Teve ágio de 400%, 500%, 600%. Os dois campos que a Shell ganhou, sabe quanto foi o ágio? Zero. Ela, num, ela pagou 11% de excedente da União, e no outro, 22%. Isso ficou claro, a armação, porque para ter isso, teve armação com a Petrobras. Porque a Petrobras não disputou. Deixaram sozinha para ela, para a Shell. Então, isso está acontecendo aqui, eu chamo atenção, porque essa medida provisória 795, eles estão querendo votar apressadamente aqui pelo Congresso Nacional. Inclusive, hoje, o senador Eudício Oliveira, de uma postura extremamente autoritária, arrogante, para votar duas medidas provisórias, passando por cima dos procedimentos, porque está de olho nessa medida provisória 795, entendeu, Marcelo? Claro, claro. Agora, eu queria entrar num outro ponto, que era a superexploração dos trabalhadores. Porque, eu volto a dizer, o tal do trabalho intermitente é uma coisa tão absurda, pessoal. A gente disse isso aqui na votação da reforma, mas, infelizmente, esse Senado, essa Câmara dos Deputados, isso aqui está vendido. Isso aqui virou casa do patronato, dos grandes empresários, não querem saber do povo. Porque, você veja, o que acontece com o trabalho intermitente? Você não tem mais a obrigatoriedade de receber um salário mínimo, você paga por hora. Você não tem direito a seguro-desemprego. E não vai ter direito à aposentadoria. Sabe por quê? Porque o Temer colocou uma nova medida provisória, regulamentando a reforma trabalhista, dizendo o seguinte, olha, como o trabalhador ganha por hora, se ele ganhar menos que o salário mínimo, só vai contar no mês, para a aposentadoria, que ele colocar 187 reais, ele pagar a Previdência. Eu dei aqui um exemplo daquele caso do Jornal do Espírito Santo, que ofereceu vagas para a pessoa trabalhar por 4h45 a hora. Cinco horas no sábado, cinco horas no domingo. O trabalhador, ao final do mês, ia receber sabe quanto, o Bacaleta? 168 reais. 168 reais. Como é que a pessoa que recebe 168 reais vai pagar 187 para a Previdência? Não vai pagar. É um trabalhador um pouco, é um cidadão de segunda classe, que vai chegar à velhice e não vai ter aposentadoria. Então, esse é o escândalo. Eu queria que você falasse mais dessa superexploração. Eu sempre disse, nesse processo do impeachment, que o golpe é um golpe de classe, porque as grandes empresas queriam sair da crise econômica que enfrentavam, aumentando, retirando direitos, diminuindo o salário. O pior é que essa forma de trabalho intermitente, de trabalho precário, que não é apenas trabalho intermitente, trabalho terceirizado, avulso, etc., a tempo parcial, etc., vai se tornar a regra para os trabalhadores mais pobres. Dificilmente, de agora em diante, os trabalhadores mais pobres vão obter um emprego regular, com carteira de trabalho assinada, e desfrutando de todos os direitos. A partir de agora, com certeza, a regra vai ser essa. Contratar por hora, contratar trabalho terceirizado, contratar trabalho a tempo parcial, etc., especialmente numa época de crise como nós estamos vivendo. Isso já está começando a aparecer nos dados, os dados do Cajete já estão mostrando isso. Em outubro, houve alguma geração de emprego formal, mas com um salário R$ 212,00 em média, mais baixo que o de outubro do ano passado. Ah, é? Não sabia desse dado, não. O dado que eu sabia era o seguinte, os empregos que estavam sendo gerados até o mês passado eram emprego sem carteira assinada e por conta própria. Estava caindo a linha do emprego formal. Você está dizendo que nesse último mês... Nesse último mês, o Cajete, que só mede emprego formal, só mede emprego formal, não mede conta própria, etc. É um cadastro só de empregos formais. Mostrou que na geração de emprego, na pouca geração de empregos formais, os trabalhadores foram contratados com salários mais baixos. Então, isso mostra que mesmo no caso do trabalho formal com carteira assinada, a tendência é que os salários de contratação sejam mais baixos, justamente por causa da reforma trabalhista. Agora, Marcelo, eu queria depois até que o Camilo falasse um pouco aqui sobre a reforma da presidência. Camilo trabalha lá na liderança do PT na Câmara, está estudando muito o assunto. Agora, eu queria dizer uma coisa para você, que a gente tem resistido aqui dia a dia, mas só que isso aqui dentro não resolve. A gente só tem uma saída de colocar povo nas ruas. Não pode ter essa reforma da Previdência sem ter povo nas ruas. O tema da ameação é colocar 6 de dezembro, está em cima, na votação da Câmara. Hoje à noite, enquanto a gente está falando isso aqui, eles daqui a pouco vão estar se reunindo no Palácio da Alvorada, vai ter um converscote, onde eles querem fechar a reforma da Previdência. Então, é fundamental ter reação popular. Povo nas ruas, vim aqui a Brasília, dia de luta, greve geral, tem que ter isso. Eu quero ver um pouco aqui os internautas do que estão falando aqui. Miriam Moraes, Denise Tessuto, disse, é isso que queremos. É mobilização, eu vi aqui a Denise já falando outras vezes, que tem que ter mobilização, que tem que vir para Brasília. Roberto Miralha, fala, Lindeberg, você me representa, muito obrigado, Jacinta Morta, verdade, vamos para a rua, ele é parabéns, senador. Pessoal, eu toda vez que eu falo aqui, eu chamo para ir para a rua. Agora, é fundamental que os movimentos vão para as ruas, que as pessoas entendam a necessidade de se mobilizar agora. E eu tenho dito o tempo todo, vocês acharem que a gente vai resolver sozinho aqui, não resolvem. Agora, a reforma da Previdência, se a gente for para a rua, a gente tem condição de barato. Se ficar parado, aí vai ser compra de votos como tem sido sempre. Eu acho que os deputados ali estão vendo, quem votar nessa reforma da Previdência, pode perder o mandato na reeleição. Agora, tem que ter gente das ruas cobrando. Deixa eu ver mais gente aqui. Vamos lá, Miriam Moraes, Luiz Carlos, vamos à luta, sempre. Rosimero, me parece que é o momento de refletir quando o executivo, dependente do legislativo, passa muito rápido, pessoal, desculpa. Miriam Moraes, falou, nunca chamou contra o Baggetto, a gente chamou o tempo inteiro. Aqui, Caio Montenegro, desobediência civil, claro, uma forma de luta. O ideal seria uma greve geral, Ronaldo Ameda, mas se fosse sindical, por uma pública proletária, da baixa ditadura, Nunes Nelson, o povo tem que ir para as ruas contra os golpistas. Miriam Moraes, ou paramos o golpe, não adianta mais. Minha opinião invadir Brasília, também concordo, o povo brasileiro está muito passivo, porque nós temos um telefone que o nosso computador não pegou aqui, pessoal. Passa muito rápido. Eu lamento, quero... Será que assim melhora? Está melhorando. Povo nas ruas não adianta, tem que ocupar Brasília, tem que ocupar Brasília e povo nas ruas, claro que adianta, porque às vezes tem gente que acha também, pessoal, que a gente tem que medir nossas forças. Eu acho que é fundamental ir para a rua, agora tem que dar um fôlego para ir para a rua, tem que ter mobilização, entendeu? Pois é, marca o dia, não só eu que tenho que marcar o dia, quem tem que marcar o dia são as centrais sindicais, são os movimentos sociais, e a gente chama, toda vez que tem mobilização, a gente grava vídeo aqui chamando o povo para ir para as ruas. Temos que exigir a anulação do impeachment e o retorno da Dilma, eu concordo, mas só com o relator Alexandre Moraes, você acredita nisso? O Supremo está no golpe, a gente tem que exigir isso e falar isso, agora esse Supremo não vai anular impeachment não, infelizmente. É isso aí, Volmi Soares, é isso aí, mobilização, só a luta pode dar uma freada nisso. Ronaldo Ameda, fale sobre a dificuldade de se convocar a uma greve geral, chama a gente, senador, para um volta a Dilma, eu chamo para um volta a Dilma o tempo inteiro, a gente tem que chamar da denúncia desse golpe, esse golpe está completamente desmoralizado. Agora, sinceramente, esse Supremo Tribunal Federal faz parte do golpe, eu não acredito que esse pessoal vá fazer anular impeachment, coisa alguma, a gente tem que bater, porque a gente pedindo volta a Dilma, a gente está dizendo que, na verdade, esse governo não tem legitimidade alguma. Os seus programas para chamar contra o golpe, é o que a gente vai te falar, minha querida Miriam, eu estou aqui há um ano e tanto lutando depois desse golpe, a gente fala cotidianamente para chamar contra esse golpe, dizer que é golpe. Não adianta nada contra o golpista, partir para... Concordo, Glória. Hoje, inclusive, eu fui para cima do Eunício, olha, tem gente fazer aliança com o SPMDB, pelo amor de Deus, eu vi gente falando, ah, o PT vai fazer aliança com o Eunício, eu me recuso a acreditar numa coisa dessa, não pode fazer aliança com esse... Mas com esse Eunício Oliveira, golpista, votou contra a Dilma, fez essa reforma trabalhista contra o povo, senador, o que está acontecendo é para trazer com você e seu povo, que ainda tem que ter mobilização, uma oposição está parada. Olha, pessoal, a gente aqui está fazendo a nossa parte resistindo, viu, pessoal? Eu espero que as centrais chamem, eu acho que a reforma da Previdência é um tema forte, é que às vezes tem gente que acha que é assim, está lá o dedo e chamar, também não é assim. Tem temas, tem um certo desgaste que houve, tem uma parcela da população brasileira que eu acho, infelizmente, está anestesiada. Infelizmente, porque não podia estar, porque acha que o TN não vai sair, mas eu acho que a reforma da Previdência é o estopinho para uma nova onda de mobilizações, porque a mobilização da greve geral no começo do ano, a primeira foi forte, foi forte, muito em cima da bandeira da reforma da Previdência. Deixa eu só, que a gente vai chamar aqui o Camilo, senador, como organizar uma mobilização? Sem povo na rua, nada ocorrerá. a Dora Limba, eu também concordo, a Dora. Aqui o Estevam diz, não adianta combater as medidas do golpe, precisamos derrubar o golpe em Brasília. Mas Estevam, o que você está propondo? Então venha para cá, meu amigo, que eu me junto. Como é que derrubo o golpe em Brasília? É entrando dentro do palácio? É mobilizando o povo no Brasil inteiro. É mobilizando o povo no Brasil inteiro, mobilizando o povo aqui em Brasília também. Mas essa história de derrubar o golpe, como é que é esse processo todo aqui? A gente precisa acumular forças, porque tem gente que parece um certo voluntarismo, que é só querer. É uma luta política, cotidiana, em que a gente acumula forças. Se não é pressão popular, nada acontece. Sem pressão popular, nada acontece. Tem que fazer como as senadoras fizeram e com o apoio da população, verdade? Aquela ocupação da mesa. Senador, nos ajude, Eletrobras, fale sobre a privatização, por favor. Tem falado quase todo dia, gente, aqui. O problema é que as pessoas têm razão por isso. falar só não resolve aqui dentro. A gente tem que botar povo na rua para se mobilizar contra essa destruição total, né, Marcelo? De tudo. E tem um sentido de urgência, porque quanto mais tempo faz... Olha que Carlos Amarca. Aqui no Ceará não queremos conversa com o Eunício. Muito bom. Pelo amor de Deus, seria uma vergonha algum tipo de aliança com o Eunício Oliveira. Dimes Nunes, tem que parar essa turma de golpistas. Concordo, Dimes? Aqui está quase... A situação nossa é quase de confronto físico. Tânia, Lindbergh, precisamos acabar a conversa, conversamos em Barra de Piraí. Um abraço a todo mundo em Barra de Piraí. Eu tive semana passada. Glória Alencar, fora Tucanalhas, Jacinta Moura, povo na rua por tempo determinado, Denise Tessuti, sem liderança o povo não saberá como fazer. Denise, eu concordo que tem que vir com tudo para Brasília, tem que ter mobilização. Agora, são as entidades que têm que marcar isso aqui. A gente chama... Toda vez que chamam a mobilização, eu gravo um vídeo, gravo dois vídeos, três vídeos, chamando. A gente está cansado de dizer que só a luta nas ruas para esse processo. Entendeu? Só a luta nas ruas para esse processo. Agora, eu estou ligando para as centrais, porque a gente tem que marcar uma data. Um dia nacional de luta, de greve. A semana está aí de dezembro, a primeira semana de dezembro, de seis de dezembro, eles querem começar essa votação. Ricardo Miguel, senador, eu acho que a esquerda está muito passiva. E quando o luta voltar, pelo amor de Deus, não faça aliança com esses golpes. Concordo, Ricardo Miguel. Aqui uma pessoa diz uma coisa interessante. Cátia Lima, fácil ficar aqui criticando, mas não dá para pegar o povo no colo, levar para a rua, junte seus amigos e vá para a rua. Eu acho que a gente tem que entrar nesse processo. Jacinta Mota, Eunice Cangaceiro, concordo. Ninguém vai à guerra sem os comandantes. Cadê nossos comandantes? Eu estou todo dia nas ruas. Miguel Lula Gomes. Miguel, nós também estamos no processo de luta aqui diário. Diário. E a gente tem que voltar a dizer, todos nós, e eu estou gravando esse vídeo aqui centralmente para explicar o que está acontecendo e para pedir mobilização. Vamos para a rua, precisamos de uma liderança. Zeca Moura. Zeca, eu acho que é assim agora. São as entidades. Eu fui presidente da União na época que a gente colocou muita gente na rua. É ilusão pensar que vai ser um parlamentar que vai dizer, olha, e o Brasil vai vir para as ruas. Não, é um trabalho coletivo. E tem que ter as entidades, os movimentos sociais conduzindo isso. Miriam Moraes, então lidere. Você chama para combater as medidas. Queremos luta contra o golpe. Não, Miriam. O que você acha que a gente faz aqui? Me propõe. O que você acha que eu tenho que fazer na luta contra o golpe? O que a gente está fazendo? Até a gente muda. Mas o que você acha que a gente tem que fazer? Não é luta contra as medidas, é luta contra o golpe. É luta contra o golpe e contra as medidas. Porque as medidas, Miriam, ajudam a mobilizar. lutar contra a reforma da Previdência. Não é só lutar contra o golpe teórico, porque a gente mobiliza menos. A reforma da Previdência tem 90% do povo contra. Tem que saber pegar bandeiras que tragam a mobilização. Igual o que só foi feito para fazer as medidas. Vamos lá que eu quero chamar o Camilo. Vamos lá, pessoal. Cristina Cullio. Miriam Moraes. Oh, Miriam, lidere, chame os movimentos. Oh, Miriam, eu estou tentando tanto que eu ligo aqui para entidades de movimentos sociais que a gente faz reunião aqui. É o tempo inteiro. É que vocês têm que admitir também que teve... Eu acho que a reforma da Previdência a gente tem uma outra chance de ir para as ruas com tudo. Agora que vocês têm que admitir que tem uma certa anestesia que é uma parte grande da população. Infelizmente, isso está acontecendo. Eu acho um absurdo. mas não está fácil. Tem uma turma, eu tenho ido nas últimas mobilizações lá no Rio de Janeiro. Não estão sendo grandes. E a gente chama. Eu tenho chamado todos os que vão lá no Rio. Mas, infelizmente, tem ido pouca gente. Eu acho que a reforma da Previdência, não. Abre espaço para botar mais. Então, veja bem, é que às vezes a pessoa olha lá, está em casa, está nas redes, acha que é só instalar dedo. não. Essa coisa das massas, do movimento, a gente tem que... Construir. A gente tem que construir esse processo todo, viu? Marcelo Luiz, Dilma, senadora por Minas. Eu concordo também, viu? Eu até falei isso no ato dela lá. Ia ser uma grande forma de... Na terra do Aécio Neves, na terra que ela nasceu, ela ser eleita senadora. Lindbergh Farias, Ricardo Grigoli, você acha mesmo que a PGR vai colocar para andar esse pedido de investigação sobre os leilhões do pré-sal? Ricardo, francamente, eu acho que não. Mas por que a gente apresentou? A gente apresenta porque a gente, ao fazer isso, a gente deixa claro. A PGR sabe do escândalo que está lá. E a gente está tentando o tempo todo falar para fora, para que tenha mobilização, para o povo brasileiro acordar. Então, a gente entrou também, porque eu acho que eles têm que saber, mas eu sou meio descrente do papel deles ali. Agora, a gente entrou também com a representação para criar um fato político, para tentar acordar o povo com o que está acontecendo, para tentar ajudar no processo desse de mobilização. Camilo, você pode vir aqui, Camilo, um pouquinho? Não, fica aqui. Puxa a cadeira aqui. Posso mostrar um gráfico? Claro. Olha, o Marcelo Zero agora vai mostrar um gráfico. Fala, Marcelo. Isso aqui é para mostrar o que está acontecendo no Brasil. Isso aqui são dados da PNAD, que é uma pesquisa oficial do governo. Essa linha verde aqui é a renda dos mais ricos e essa linha vermelha aqui é a renda dos mais pobres, renda familiar dos mais pobres. No início do golpe, caiu a renda de todo mundo, mas desde o final do ano passado, que a renda dos mais ricos voltou a crescer e a renda dos mais pobres está caindo vertiginosamente. Ou seja, isso aqui significa aumento da desigualdade social. Ou seja, está começando a acontecer no Brasil aquilo que aconteceu no Chile de Pinochet. Então, o artigo do Liberación não está incorreto. Se essa tendência continuar e deve continuar com as reformas, nós vamos ter uma situação, vamos ver, uma situação semelhante à que o Chile viveu sobre a ditadura do Pinochet. É isso mesmo. Esses dados são impressionantes. Porque a gente tinha conseguido muito aqui no Brasil ter a redução dessa desigualdade. Olha aqui esse dado. Mostra aqui como é que foi. Esse aqui é de 2012. Na realidade, começa lá em 2013. Mas a renda dos mais pobres crescia mais que a renda dos mais ricos. E a partir do final de 2015, principalmente depois do golpe, se ampliou, está se ampliando cada vez mais a diferença entre a renda dos mais ricos e a renda dos mais pobres. Eu queria aqui um pouco falar para vocês agora sobre a reforma da Previdência. Eu queria que o Camilo explicasse por que eles estão tentando vender uma ideia de que eles estão fazendo uma reforma da Previdência atenuada agora. uma reforma da Previdência, uma pequena reforma da Previdência. E estão tentando convencer os parlamentares e a sociedade a fazer uma campanha canalha, mentirosa, na televisão, na rede de uma televisão. Eu queria, Camilo, que você falasse um pouco dessa reforma da Previdência aqui para a gente. primeiro assim, eles já venderam a informação errada com o relatório do relator. Quando houve a PEC original, depois foi para a Comissão Especial, o relator alterou ela, vendeu como se tivesse melhorado, mas ela piorou. Piorou de forma absurda, escandalosa. Por que, Camilo? Eu tento. E é uma coisa complicada, mas eu vou tentar simplificar aqui. Primeiro, para quem está entrando no mercado, eles tinham colocado o bode na sala com 49 anos. Reduziu o bode para 40 anos. Só que eles atrelaram uma idade... 49 anos e 40... Isso é para ter o salário integral, pessoal. Você veja que a minha tese é que ninguém vai se apresentar com salário integral. Porque ninguém trabalha há 40 anos consecutivos. A média de ocupação do mercado brasileiro é 50%. Você fazer 25 anos de contribuição, você precisa estar de 50 anos no mercado. Ah, é? Como é que é, então? A nossa média de ocupação é 50%. Para você contribuir 25 anos... Estou falando da iniciativa privada, principalmente. Para você contribuir 25 anos, você tem que estar 50 anos no mercado. É a média... É a média... Exatamente. Fica desempregado, volta... A contribuição, em média... Então, ninguém vai se aposentar mais com salário integral. E com 25 anos, quase ninguém também. 25 anos mínimo de contribuição, quase ninguém, porque é 50 anos. Principalmente por baixar de 49 para 40, só que eles criaram outras regras de atrelamento. Com esse atrelamento na idade mínima e com o índice de sobrevida aumentando, subiu de 49. se um trabalhador entrar com 16 anos no mercado hoje, ele precisa de 49 anos para chegar aos 65, a idade mínima que está colocada lá para quem está entrando no mercado. Só que em 49 anos, essa idade vai aumentar a 5 anos, que é a média de aumento da sobrevida, é um ano a cada 10. Em 49 anos, sobe 5, mais ou menos. Então, esse mais pobre que entra mais cedo no mercado, ele vai ter uma média de 54 anos de mercado para aposentar. Ele vai morrer antes, não é? Vai morrer antes. Você sabe que a expectativa de vida em vários estados do Nordeste que eu estava vendo aqui, 66 anos, tem 67 anos. Então, colocar uma idade mínima de 65 é... Ele vai aposentar com 70. É porque, infelizmente, Camilo, quem morre mais cedo no Brasil são os mais pobres. Sim, sim. O problema de recursos da saúde. Você sabe que na cidade de São Paulo... Mensas sanitárias, né? Exatamente. Teve uma matéria da Carta Capital falando da cidade de São Paulo. Aí, na cidade de São Paulo foi fazer justamente esse cálculo de acordo com os bairros. Nos bairros mais pobres, a expectativa de vida era 65, 66 anos. Então, são os mais pobres os mais prejudicados. Se a pessoa mais abastada que consegue entrar no mercado mais tarde com 25 anos, essa faz 44 anos. Então, sim, prejudica demais a classe trabalhadora mais baixa pedindo 54 anos de mercado para poder aposentar. A contribuição vai ser 25 anos, no máximo, se eles conseguirem. Vai ser proporcional a 70% dos salários. E o mais abastado que pode fazer um Harvard da vida e voltar aqui com 25 anos para começar a trabalhar, ele vai ainda fazer 44 anos. Então, ela é inversamente cruel pela classe trabalhadora. Então, os 49 anos é mentira. Na prática, pelo atrelamento da idade, o mínimo que se faz é 44 anos para os mais abastados e chega a 54 anos. Isso é mentira. é mentira que o relator melhorou o projeto inicial. Isso aqui é mentira. A primeira mentira é essa. Você tem que informar mais a população disso aqui, entendeu? Porque eles estão com a campanha. A primeira grande mentira é essa. A falácia dos 49 anos. É falácia. Porque foi atrelado e com atrelamento tanto faz porque você tem que cumprir idade mínima. Você tem que esperar 49 anos para ter 65. e em 49 anos você vai aumentar 5 anos nesse índice aqui. Cara, trabalhar 54 anos isso não existe, né? Vamos botar um de 18 anos para não ser muito desonesto intelectualmente. 52 anos para quem entrar com 18. Está certo? Essa é a grande mentira de quem está entrando no mercado. A outra grande mentira ele colocou na regra de transição. A regra de transição antes tinha uma multa de 50%. Você tinha uma idade de corte 55 e 40 anos 50 e 45 anos e tinha uma multa de 50% do tempo de contribuição. Só que o tempo de contribuição do homem hoje é 35 anos da mulher é 30. Do professor homem é 30 e da professora mulher é 25. Ok. Então se você tinha 35 anos tinha 30 de contribuição faltando 5 você pagava 50 7 anos e meio você aposentava. o que ele fez? Ele diminuiu para 30% cortou a idade de corte porém ele jogou todo mundo para 40 anos. Todo mundo tem que contribuir 40 anos. A professora que contribuía 25 anos passou para 40. é quase 60% do tempo de contribuição de multa. Eu vou dar um exemplo absurdo aqui e prático que funcione. A professora falta um mês para aposentar nos 25 anos. Promulgou hoje na regra da PEC que já era terrível ela ia trabalhar mais 15 dias. Um mês mais 15 dias. 45. Agora ela vai trabalhar mais 15 anos. anos. Olha pessoal a gente estava falando tanto de mobilização isso aqui mobiliza porque não é mobilizar só os nossos quem já sabe que foi golpe quem está na esquerda se você mobiliza a pessoa que está distante às vezes que está um pouco uma professora que está dando está dando aula no colégio particular é tão absurdo que eu falo isso aqui isso aqui mobiliza ninguém acredita olha aqui a gente tem que trabalhar mais assim olha o fator previdenciário que é da proposta do governo olha uma professora ela tinha um fator previdenciário de 57 anos 57 25 está vendo ela passou para 70 70 anos ela vai aposentar com 70 anos com 40 de contribuição ela vai aposentar com 57 e meio pela regra da PEC não é a regra atual que eu estou falando o relator piorou tudo piorou olha a regra atual a professora nessa situação aqui faltando 5 anos ela ia aposentar com 55 anos e 25 de contribuição a PEC nessa mesma professora 57 e 27 e meio olha o relator 70 e 40 isso todos subiram para 70 e 40 porque ele universalizou todo mundo ele colocou todo mundo em 40 o homem foi o menos prejudicado porque ele já era 35 anos então ele perdeu 5 a mulher 10 o professor 10 e a professora 15 então é mentira que diminuiu a multa de 50 para 30 na verdade essa multa chega a milhares por cento milhares por cento ela pode aposentar pagando 30% de multa pode aí ela entra na tabela perversa proporcional ela pode aposentar mas com 70% aí vem o corte do salário isso exatamente então a mesma professora que faltava um mês para aposentar pagaria 15 dias e aposentaria com 100% ela pode aposentar com 70 ou ela encara os 70% ou ela faz 40 anos ou ela trabalha mais 15 anos para ter os 30% aqui isso é o relator que colocou isso não está nem na PEC original essa maldade essa loucura entendeu não está nem na PEC original do governo isso está no relator o que a gente tem que fazer o pessoal aqui está falando muito de mobilização a Miriam Moraes disse não, não adianta tem que derrotar o golpe eu também concordo Miriam mas o que você propõe que a gente entre lá no palácio tem que dizer é um processo de mobilização eu acho que isso aqui o que a gente tem que fazer disso aqui eu acho que a reforma da Previdência é o grande modo para a mobilização mobilização contra a reforma e contra o golpe agora a gente tem que ser didático nesse aqui eu acho que a tua fala aqui Camila é muito importante eu vou fazer uma série de postagens sobre isso aqui também para as pessoas entenderem a gente tem que falar para fora da nossa bolha para ganhar muita gente você falou do benefício continuado isso o governo deu 70 anos aí o relator baixou para 68 mas ele colocou tanta cláusula de barreira que ninguém vai atingir Miriam Miriam está dizendo a ocupação todo mundo de Brasília Miriam eu adoraria que viesse um milhão de pessoas e a gente derrubasse o tema infelizmente os últimos dias de luta que a gente tem vindo aqui conseguimos 50 mil pessoas então a questão não é só ter vontade não entendeu você tem que entender que é um processo que a gente tem que construir porque infelizmente uma parcela do povo está anestesiada a gente tem que ganhar esse povo com esses números aqui porque não é só a vontade a gente tem que conseguir mobilizar o povo esse é o ponto importante e eu acho que esses pontos aqui não é sério tem uma coisa muito importante que é só para você entender é que a pessoa que entrar hoje no mercado de trabalho com 18 anos ela não vai se aposentar poder se aposentar com 65 ela vai ter que esperar até 70 anos para conseguir se aposentar é isso que está claro a sobrevida acima de 65 anos historicamente no Brasil nos últimos 70 anos é um ano a cada 10 o que vai acontecer com essa reforma da previdência é que o povo o povo trabalhador mais pobre não vai poder se aposentar não vai se aposentar só que vai se aposentar aqui a classe média começa a trabalhar mais tarde mas eu estou aqui resumindo porque a gente tem pouco tempo algumas coisas tem coisas piores tem coisas piores eles colocaram o tempo mínimo para a transição de 15 anos progressivo aumentando 6 meses a cada um vou te dar um exemplo se a pessoa chega com 65 anos em dezembro do ano que vem faltando um mês ela não aposenta faltou um mês para 15 anos em janeiro ela já tem 7 meses porque ela já ganhou 6 meses em 2021 você entendeu? ok aí ela não cumpriu esse período ela não tem 30% de ocupação em 65 ela não conseguiu fazer 15 como é que em um ano ela vai fazer 7 meses aí em um ano ela ganha mais 7 meses ela vai chegar 80 anos sem fazer o tempo mínimo porque isso está aumentando de 6 em 6 meses o tempo mínimo da transição caramba é uma tabela que ninguém alcança é impossível seria um trabalho císico é correndo atrás do rabo porque se você com 65 anos você não fez 15 você está com um tempo de 45 anos de mercado com 30% de ocupação aí você ganha 50% de ocupação para cumprir em um ano passa um ano mas 50% é impossível é impossível entendeu? fizeram a técnica do Santo Sul de engordo eles mostram eles colocaram a regra da professora olha que escândalo senador eles colocam a regra assim professora aposenta com 60 anos e 25 anos de contribuição aí você vai lá na tabela de 40 anos ele busca o artigo da professora para a tabela de 40 anos então ele fala que ela vai aposentar com 65 isso é a nova que a transição a gente já falou que já ganhou 15 anos a nova fala que ela vai ter 25 anos mas lá na tabela ela é jogada no tabela o policial também ele para que ela ia criar um artigo falando professora aposenta com 60 e 25 anos aí vai na tabela de 40 anos ele puxa aquele artigo essa tabela vale para o artigo da professora então na verdade aquilo ali é um engodo ele bota 60 e 25 anos para a professora nossa eu vou apresentar 25 mas ela não está vendo que ela está na tabela de 40 anos se ela tiver 25 anos ela vai receber 70% isso é para o novo e para a transição igualou todo mundo no mesmo abismo uma coisa que eu nunca vi parecido como que eles conseguiram fazer uma coisa piorar tanto e conseguir vender que melhorou pessoal olha o fator previdenciário aqui da professora atualmente 80 atualmente 80 fator previdenciário de uma professora que é a soma da idade com o tempo de contribuição atualmente 80 a PEC 85 o relator botou 110 110 ela ganhou 25 anos de fator previdenciário 25 olha aqui um professor que é 30 anos já era 90 95 110 passou previdenciário a soma da idade com o tempo de contribuição olha aqui olha aqui olha a professora hoje 80 nem o governo conseguiu fazer uma coisa tão cruel olha aí 85 olha o relator 110 caramba isso está tudo escrito lá só que está escrito de maneira de engodo de maneira ludibriás ludibriás então assim a questão do acúmulo das pensões senador é um absurdo eles criam um acúmulo de pensão eles criam um desconto na pensão deixa de poder acumular aposentadoria do pensão ainda criam um desconto em alguns casos chega a dar um desconto na renda familiar de 62% tem cálculos dependendo de quem está aposentando chega a 60% de desconto da renda familiar a pessoa morre e perde 62% da renda familiar porque eles estão proibindo um acúmulo que é um direito agora um acúmulo dentro do teto do regime próprio é uma coisa agora proibir o acúmulo é um absurdo e proibir em todos os sentidos agora estão falando que vão permitir para dois tetos mínimo não faz diferença o prejuízo é muito grande estão dando desconto cota familiar todos os pontos são terríveis todos só que o relator conseguiu enganar dizendo que estava diminuindo e conseguiu piorar ele fez uma mágica agora isso para eles é fundamental porque sem um medido desse tipo eles não conseguem fazer respeitar o teto da emenda constitucional 95 não tem como aumentar a despesa com aposentados ninguém pode aposentar se não morrer mais do que aposentados a emenda constitucional 95 e essa reforma prevenência são reformas gêmeas o ministro merece na comissão falou que a necessidade da reforma é porque tinha limitação de gasto ele falou ele acabou soltando lá que é uma consequência natural do teto de gasto a insistência no negócio da idade porque isso tem efeito de curto prazo já no curto prazo que a pessoa não consegue se aposentar isso aqui é muito bom eu vou transformar isso num material bem didático quero conversar contigo aqui agora também para a gente bater dia a dia porque é isso que a gente precisa de mobilização eu acho que a reforma da previdência consegue ampliar entendeu a gente consegue a partir dela eu acho que é tomar como foi a primeira greve lá atrás que foi uma greve que foi muito forte eles abriam o mar aquela foi a maior greve que teve e a reforma por ser uma reforma constitucional para reverter uma loucura eu aqui deixa eu falar a minha discordância com algumas posições aqui o debate franco aqui a Miriam o culto e o MST podem ser acordados mas onde está o problema é de falta de liderança gente não é verdade a UPT se quiser bota a gente e invade Brasília não é verdade com todo respeito eu conheço o pessoal da causa operária tem o maior respeito do mundo mas parece uma política para desgastar o PT o MST é culto porque quem acha que é protestar lá no dedo e a gente faz um levante popular aqui porra não é assim meu amigo é luta não está fácil não mobilizar sai um da cadeira da rede social vai tentar mobilizar eu faço isso direto não é fácil não então fica um deslevante popular já aqui levante achando que estava fazendo fazer uma revolução socialista sinceramente pessoal pelo amor de Deus cadê a culto e o MST o MST está tentando lutar muito meu amigo esse pessoal luta reforma agrária então eles acham que é o seguinte quer fazer uma coisa você ali do que está fazendo o Congresso resistindo aqui denunciando para o povo Miriam é para a gente abandonar essas cadeiras aqui nem denunciar a gente está denunciando porque o meu principal papel hoje aqui sabe qual é? é agitação e propaganda está fora é nenhum acordo com golpista denunciar o que está tentar levantar o povo agora eles estão achando engraçado a causa operária está achando assim faz um movimento aqui e muita gente boa caindo nisso aqui uma bobagem desculpa quero fazer o debate quero receber vocês aqui ó queremos tomar as ruas pela derrubada do golpe explica como é que é isso Silvia eu concordo o dia que tiver gente aqui é como é que a gente vai derrubar o golpe invadindo o palácio lá tem que ter milhões aqui porque às vezes tem um voluntarismo a gente tem que discutir de forma clara com as pessoas para saber o caminho eu acho que o caminho é outro o caminho é outro né o caminho sabe o que é? é a gente tentar mobilizar com a reforma da previdência que aqui é a bandeira mais ampla entendeu? eu acho muito estranho você sabe que essa coisa que eu estou vendo aqui você sabe que a gente tem que ficar muito esperto pessoal nessa última campanha norte-americana na própria campanha do Bernie Sanders apareciam as pessoas que apareciam os mais radicais do que o Bernie Sanders e tentavam desgastar o Bernie Sanders isso está acontecendo aos honores então fica um pessoal aqui dizendo levante popular eu adoraria minha amiga aí fica dizendo como se a PT ou o MST não quisessem então vamos ser mais razoáveis eu aceito qualquer conversa mas aqui é grupo político que quer crescer em cima daqui entendeu? porque não tem lógica eu estou muito disposto a fazer esse debate mas eu acho estranho esse tipo de coisa aqui é um movimento que vem um movimento que viga um movimento contra o PT como se fosse possível e quando vai ver essas pessoas que dizem mobiliza meia dúzia com todo respeito a causa operária mobiliza quase nada agora quer crescer para cima do PT assim batendo no MST eu sinceramente eu não concordo eu adoraria qualquer levante popular você sabe o que eu ia dizer a vocês eu sou socialista adoraria uma revolução socialista desse país agora a gente tem que construir o trabalho de massas estou disposto a conversar com vocês aqui mas tem a minha discordância a gente tem que lutar para mobilizar e a luta agora na minha avaliação que é a luta mais ampla é a reforma da Previdência é uma luta que a gente pode envolver amplos setores para tentar derrotar esse governo e acaba sendo uma derrota do golpe aqui porque simplesmente a gente achar que vai tirar o Temer as tapas do Palácio do Planalto tem que ter muita gente viu pessoal para fazer um levante desse aqui entendeu eu sei eu estou participando de todo o processo agora da caravana do Lula tem um processo de mobilização o Lula está viajando pelo país ele consegue mobilizar mais mas não é assim tem uma parcela do povo que está anestesiado e o problema aqui essa é a velha coisa que eu não concordo trotskiste eu sou um admirador do trotskiste mas essa história que o problema é só que falta liderança o problema é direção não é só isso temos que analisar as questões objetivas aqui também mas eu estou disposto se vocês quiserem marcar uma conversa comigo o pessoal do Levante aqui a receber aqui no meu gabinete agora o problema é muito mais sério é muito mais mais grave difícil a articulação a gente tem que eu fui presidente da União Nacional dos Estudantes numa época e a gente tem um trabalho de mobilização para ir levantando as massas às ruas eu acho que é esse o trabalho que a gente vai ter que fazer aqui mas pessoal eu vou quero voltar amanhã para estar falando com vocês também falar sobre mobilizações o que a gente tem que fazer agora eu vou me despedir eu quero agradecer muito ao Camilo e ao Marcelo Zero Camilo você falou sobre a reforma da presidência é muito importante a gente tem que divulgar esses dados Marcelo Zero aqui a gente começou falando sobre essa reportagem de hoje do Liberation jornal francês falando que o Brasil é o grande experimento do neoliberalismo como foi o Chile do Pinochet que foi o primeiro país do mundo a aplicar o neoliberalismo então eu agradeço muito vocês e amanhã eu vou estar no ar de novo vamos continuar esse debate sobre o que fazer viu Miriam Moraes estratégico vamos marcar sim liga aqui no gabinete procura a Eva procura a Eva que eu vou marcar reunião com vocês para conversar eu quero entender um pouco essa proposta do Levanto e vocês aí tá um abraço pessoal o Levanto o Levanto Obrigado.